Pra você que acompanha o programa do Tanilo, a partir de agora as ocorrências policiais pra você na tela do nosso programa trazer pra você as últimas informações, as informações policiais mais relevantes pra você, tá? Pra gente não virar aquela bagunça. Então pra você que nos acompanha a partir de agora na tela, coloca pra gente, por gentileza produção, aquela moto que foi recuperada pela polícia militar. Pra você que acompanha o programa do Tanilo, pra você que está nos assistindo, Polícia Civil Pinhalense recupera a motocicleta furtada de vigilante. A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal recuperou nessa última quarta-feira, dia 15, uma motocicleta furtada, cuja vítima é um vigilante noturno. De acordo com informações aí, informações do boletim de ocorrência, inclusive, o furto ocorreu no último dia 12 de abril, por volta da meia-noite e 50, na rua Raul Curupaná, na cidade, no centro da cidade, inclusive. O vigilante acabou deixando aí a motocicleta estacionada e, 20 minutos depois, após retornar aí pra pegar a moto, acabou constatando aí o furto. Diligências foram realizadas ainda na quarta-feira, dia 15, pelo setor de investigação da Polícia Civil e resultaram na recuperação da motocicleta. Ela foi localizada por volta das 15 horas, escondida em meio a um cafezal, na zona rural, isso mesmo, prolongamento ali da rua Francisco César Nogari, e foi, posteriormente, restituída ao seu proprietário. De acordo com a tabela FIP, o seu valor aí de mercado gira em torno de 12 mil reais. Aí, então, mais uma motocicleta recuperada pra você que nos acompanha, de um trabalhador, não é verdade? Só quem entra num financiamento, quem compra aí uma motinha aí, às vezes, a primeira moto, muita gente compra a primeira moto, não é verdade? Sabe o trabalho que dá e o desespero que bate quando, justamente, vem um vagabundo aí e leva o nosso bem, não é verdade? Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, mais uma ocorrência policial pra você.